Começam agora em fevereiro os cursos de prevenção do uso de drogas como crack para professores e demais profissionais das redes de educação do país. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, são mais de 70 mil vagas oferecidas em 14 estados e no Distrito Federal. Os cursos de prevenção fazem parte do programa Crack é Possível Vencer do Governo Federal. Quem está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto é a Andréa Leite, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad. Boa noite, coordenadora. Bom, como é que vai funcionar esse curso? Ele é voltado principalmente para os professores de escolas públicas? Sim, é um curso à distância, executado por universidades públicas federais. Ele visa estar preparando todos os profissionais que trabalham com os alunos adolescentes no dia a dia para tratar de um tema tão delicado que é a questão das drogas. Procura-se com isso tratar a prevenção de forma cuidadosa para que os alunos, de uma forma interativa, junto com seus professores, possam criar meios para lidar com a temática nas suas escolas. E que assuntos que vão ser abordados nesses cursos? A gente compreende que tratar da questão da droga é necessário tratar dentro da comunidade. E nesse sentido, toda a temática é discutida permeando a realização de ações interativas entre o professor para que ele compreenda como é que funciona a sua comunidade, em que a escola está inserida, para compreender como é que se dá o uso da droga na fase da adolescência, quais são os fenômenos que implicam no uso e abuso da droga, enfim. Questões relacionadas à comunidade educacional em que a droga muitas vezes está inserida. Nesse momento, nós estamos ofertando o curso para algumas unidades da Federação Brasileira. Nós temos três universidades, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade de Brasília e a Universidade Juiz de Fora. Todas as federais estão ofertando o curso. Para os demais estados do Brasil, nós estaremos ofertando também outras vagas para o curso, esse mesmo curso, ao longo do ano. Bom, e qual é a importância de ações de prevenção como essa para evitar situações de crise, como, por exemplo, o uso do crack, ocasionadas pelo uso do crack? Bom, o programa Crack é possível vencer, com um conjunto de ministérios, tem favorecido o fortalecimento da política. E, nesse sentido, a gente pode trabalhar com diversos ministérios com educação, nesse caso, para o curso de educadores, mas nós temos também outros cursos, né, que é o curso para conselheiros, para lideranças comunitárias. Nós temos também vagas ofertadas, não só para esse curso de conselheiros, mas também para o curso Fé na Prevenção, que é destinado a líderes religiosos. A gente compreende que a questão do uso e abuso de droga na nossa sociedade está relacionada a diversos temas. E, nesse sentido, diversos profissionais também precisam estar preparados para lidar com a temática de forma clara, sem estigmatizar o usuário, sem aumentar o preconceito, de forma cuidadosa e acolhedora para aquele que está em situação de uso abusivo e em sofrimento em decorrência do uso de drogas. Obrigado, coordenadora. Boa noite. Bom, e as inscrições ainda estão abertas para esses cursos. Para quem quer se inscrever, basta acessar o site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, no site que aparece na sua tela. Renata?